Mas vistas bem as coisas, nós devíamos ajudar, colaborar, porque a cidade é nossa, os autocarros são nossos, os elétricos são nossos, portanto temos de tirar o maior partido dos seus serviços. Em suma, colaborar. Não, 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 o senhor comigo não conta, porque eu não estou, nem estive, nem quero estar de acordo, porque os serviços são maus, maus, maus e muito maus. E porquê, porquê, porquê e porquê? Porquê? Porque não tenho paragem à minha porta. É porque não tenho paragem à sua porta. Como se fosse possível pôr uma paragem em frente de cada porta. É impossível, porque a colocação de portes de paragem obedece a estudos feitos por entidades competentes que se subordinam às condições do trânsito local. Percebeu? Percebi. Percebi, mas não concordo. E muito menos ainda, quando me lembro que o bilhete abaixo da Aponto custa destes dois. Oh, minha senhora, quase dez quilómetros por dez testões. Há trinta anos que os preços da Carris não são aumentados, cá em Lisboa, minha senhora. E essa viajenzinha já custava dez testões no tempo em que um quilo de batatas custava dois testões. Um quilo de sapatos, trinta mil de réis. E uma casa com doze divisões, cento e sessenta mil de réis. E assim chegamos à conclusão que o que transporta o coletivo é baratíssimo. Não está de acordo? Estou de acordo. Estou de acordo. Mas não concordo. Muita razão que você tenha, tenho o direito de protestar, protestarei e hei de protestar todas as vezes que a mídia apetecer e que eu quiser. Compreendeu? Compreendi. Percebeu? Percebi. Concordou? Concordei. O passageiro tem sempre razão.